No vídeo de hoje eu ia mostrar um pouco da minha rotina com o Reinaldinho nos ensaios para o show, quando isso aconteceu. Cheguei aqui, rapaziada. É aqui que a gente faz nossos ensaios. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui, rapaziada. É nesse lugar que a gente faz nossos ensaios, mano. Tá meio ruim de ver, porque tá tudo escuro. Eu não sei por que que não tem ninguém aqui ainda. Eu não sei nem se eu tô no lugar certo, mano. Porque a gente sempre saiu aqui. E dessa vez tá tudo escuro. Não tem absolutamente ninguém. Ai, mano, isso tá bem estranho, viu? Isso tá bem estranho. Não era pra estar acontecendo isso. Cadê o Reinaldinho? Cadê a galera toda? É, rapaziada. Eu entrei aqui, acendi as luzes. Pelo visto, eu acho que vai ser aqui mesmo, tá ligado? Agora é só esperar todo mundo chegar, mano. É um espaço bem grande, mas como vocês viram nos shows, mano, o palco, ele é gigante. Ele, às vezes, é maior do que esse espaço inteiro. Então a gente precisa de um espaço grande pra gente poder ensaiar nossas entradas e tudo mais, tá ligado? Inclusive, esse final de semana que vem, a gente vai estar em Recife. A gente vai viajar muito, mano. A gente ainda vai pra Vitória. Muito show legal pra fazer. E, mano, vai ser muito da hora. Se liga, rapaziada. Estamos ensaiando. Reinaldo, aqui estão os preparativos. Coisas do circo. Larissa tá ali, palhaça tá ali. Todo mundo esperando a hora de entrar. Tá muito da hora esse show, mano. Muito da hora. É, depois de um ensaio bem-sucedido, cheguei em casa agora. E vamos lá, mano. Acho que tá aí a Lívia, a Natália. Acho que só as duas estão aí hoje. Cheguei em casa. Ah, ainda bem. Oi, meu amor. Já veio me receber na porta? Fiquei mais assistente e contar uma coisa não muito feliz. Ué, como assim contar uma coisa não muito feliz? Os pais da Lívia vão vir buscar ela hoje. Não, como assim? Os pais dela vão buscar ela hoje já? É, eles falaram, inclusive, que daqui a pouco estão chegando já. Ah, véi. Lívia, você já tá indo embora, Lili? Seus pais tão vindo te buscar, né? Mas olha, eu acho que foi muito legal essa temporada de férias que você passou aqui em casa. Foi? E também eu vou voltar. Eu aproveitei muitas férias aqui. Você gostou mesmo das férias aqui? Gostou das coisas que a gente fez? As brincadeiras que a gente fez? Eu adorei. E o set-food que a gente foi e comeu? Eu gostei. Sério, gente. Toda vez que chega esse momento de ela ir embora, é o momento que a gente sente falta. Porque pra quem não sabe, a gente fala filha adotiva, mas na verdade, a Lívia, ela, pra quem não sabe, é prima da Natália. Sim, e minha filhada. Prima e a filhada. A Lívia é filha da tia da Natália, né amor? Exatamente. Só que como a Natália me apresentou ela um certo dia aí no canal, fingindo que tava adotando ela e tudo mais, o nome pegou, entendeu? O nome ficou como filha adotiva e tudo mais. Quem é antigo aí do canal, já sabe disso, já sabe dessa história e tudo mais. Lili, ó, eu tenho uma proposta pra te fazer. Você topa esse ano ainda fazer uma viagem com a gente pra um lugar muito divertido? Eu topo, mas não nesse mês ainda. Não, não é nesse mês, até porque as aulas voltaram, tem que esperar um pouquinho, agora você vai pras aulas e tudo mais. Inclusive, antes de te falar isso, a gente já falou com a sua mamãe e ela já deixou você viajar com a gente. Você vai gostar? Vou! Gente, é muito bom que ela vem aqui e ela tem aqui brinquedos que são dela, que ficam aqui. Ela tem o caderno de desenho, por exemplo, entendeu? Ela gosta de deixar algumas coisas aqui, porque sempre que ela vem ela não tem que trazer aquele tanto de coisa. Ela já tem aqui, ela já se diverte, entendeu? Mas hoje, infelizmente, ela tá indo embora. Felizmente não, né? É porque agora você vai pra escolinha, vê seus amiguinhos lá de novo. É, e depois, e outro dia eu volto. É verdade. Que horas que você vai pra escolinha? É de manhã ou é de tarde? De tarde. E você gosta de ir de tarde? Eu vou de manhã, mas eu estudo de tarde. Ah! É porque ela fica dois períodos na escola. De manhã ela fica brincando e fazendo as atividades, se tiver alguma. E de tarde é escola, escola mesmo. Ah, entendi. Nossa, então é legal, hein? Eu quero estudar nessa escola sua, como é que eu faço? Vixe, você já é velho. Eu sou o quê? Eu sou velho já, pra isso? Não, 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 não. Eu quero ir pra escolinha também, ué. Se tem brincadeira e tem atividades. Mas tudo bem, Lili. Dá um abraço. Hum, a gente vai sentir muita saudade de você, tá? Mas, saiba que quando você voltar pra cá, a gente vai se divertir de novo, tá bom? Tá bom! E aí, amor, tá tranquila com ela indo embora? Não. É, vai fazer o quê, né? Vamos, então, preparar as coisas dela e levar ela embora daqui. Eu vou sentir bastante saudade, viu? Amor, que horas que os pais da Lívia vão chegar pra buscar ela? Eles já estão chegando, né? E cadê ela pra gente ir de arrumar? Ué, ela não tá com você? Não, se ela tava comigo, meu bem. Não, não começa com essa história, não. Ela não tá comigo. A gente tem que já arrumar ela pra ela ir embora. Meu bem, você tá brincando, né? Ela tá com você agora. Meu bem, ela não tá comigo, eu tô falando sério. Não, eu também tô falando sério. Ah, então agora eu tenho que procurar. Mas ela não sai por aquela porta, sabe por quê? Porque a gente ficou aqui na sala o tempo inteiro, a gente teria visto. Meu bem, não faz sentido, Lívia. Ai, mano, só faltava essa. Ô, Lívia, você tá por aí? Lívia, você tem que olhar também, amor, porque às vezes ela pode ter acabado caindo no sono, dormiu em algum lugar, entendeu? Meu bem, isso não faz sentido nenhum. Tá, mas ela tem que estar em algum lugar. Lívia, Lívia. Aqui, o colchãozinho que ela costumava estar deitada, ela não tá aqui mais. Deixa eu ver no banheiro, Lívia. Vê, ela não tá em lugar nenhum. Ô, Lívia, cadê você, Lívia? A gente tá falando sério agora, tá? Não é uma brincadeira. Amor, faz o seguinte. É melhor você descer, porque se ela tiver descido, a gente não tiver visto, e eu vou olhando lá em cima. Não tem como ela ter descido, amor. Ó, essa história já tá se repetindo. A última vez que era isso, vocês tinham me trollado. Você tem certeza que você não tá me trollando, né? Lógico que não, meu bem. Tá, é sério. Dessa vez não é pra ter trollagem, tá? Deixa eu olhar lá em cima. Eu tenho que olhar lá em cima. Não é possível. Eu tenho que procurar. Da última vez que você ficou olhando lá em cima, eu olhei lá na garagem e quando eu subi, era trollagem, né? Então agora eu que vou olhar aqui em cima. Ô, Lívia. Lívia. Aqui não tá. Atrás da porta. Não. Ah, não, velho. Lívia, eu tô falando sério. Não é brincadeira, tá? Ai, mano, sério. Pior que ela não tá aqui em cima em lugar nenhum. Não tá escondida aqui debaixo. Não tá em lugar nenhum. Ed, você sabe onde tá a Lívia? Ed, ajuda o papai a achar a Lívia. Ah, mano, se bem que eles não vão encontrar ela. A minha ideia seria eles irem até ela, né? Começarem a sentir o cheiro. Mas eu não treinei eles pra isso. Amor, amor. Alguma notícia da Lívia? Não, eu olhei aqui tudo. Eu olhei na casa inteira. Ai, meu Deus, mano. Pois é. Aí os pais dela tão chegando agora pra buscar ela. E ela sumiu. Isso não pode acontecer, não. Lívia. Eu já olhei tudo aí, meu bem. Eu olhei na casa inteira. É, pelo amor de Deus. Tá. Vamos fazer o seguinte. Fala alguma coisa que você acha que chama a atenção da Lívia. É, eu não sei. Ah, gente, pode falar que a gente tá indo pra praia. Boa, boa. É... Então tá, amor. Já que a Lívia não tá aqui, vamos pra praia agora. Mas aí vai só nós dois, né? Na praia, porque a Lívia desapareceu. E aí, amor? Vambora pra praia, então? Vamos. Eu acho que já tá na hora. Inclusive, a gente pode já arrumar as malas, né? É verdade. Arrumar... Ah, você tava aí atrás da cortina o tempo inteiro, né? Então quer dizer que você tava escondida só porque você quer ir pra praia e não queria ir embora agora. As suas séries acabaram, Lili. Tem que ir embora. Não tem o que fazer. Ah, eu queria ir embora amanhã porque eu queria ver um filme. Ah, entendi. É porque a gente falou com ela que a gente ia fazer uma sessão cinema aqui em casa, tá ligado? Só que a gente não teve tempo ainda porque um dia a gente tava no fast food, no outro dia a gente tava no parquinho, no outro dia a gente tava fazendo outra coisa. Então a gente não teve tempo ainda de fazer uma sessão cinema. Mas ó, vamos combinar uma coisa? Assim que você voltar aqui pra casa, na primeira noite a gente vai fazer a sessão cinema, pode ser? Pode ser. E qual filme você vai querer assistir primeiro? A fábrica de chocolate. A fábrica de chocolate. Perfeita. Ótima escolha. Amor, vamos arrumar a Lívia logo porque agora ela tem que ir embora. Bora, né? Eu vou juntar as coisas dela. É, rapaziada. As férias da Lívia acabaram e assim, a gente sente como se as nossas férias também tivessem acabado, tá ligado? Por mais que eu e a Nathalia a gente não esteja na escola, a gente sente que as nossas férias acabou com a Lívia indo embora. Inclusive, ó, já tá reolando o desenho aqui de novo. Isso aqui é o Bob Esponja? É o Bob Esponja. Ó, tá vendo que eu acertei, né? Eu conheci porque tá parecendo a esponja do Bob Esponja. Porque na verdade ele é uma esponja, né? Enfim, gente, ó. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo e falou. Tchau. Tchau.